Olá, sejam muito bem-vindos a essa palestra do CodeRage Immobile Brasil. Eu sou o Ginter Pauli, MVP, em conjunto com o Marco Antônio Moreira, MVP, nós vamos mostrar como criar aplicações iOS que suportam arquiteturas de web services e multi-tier. Então aqui nós fizemos um diagrama onde nós vamos mostrar a arquitetura que será construída em um exemplo prático que nós veremos a seguir. Nós vamos criar todo um exemplo localmente, utilizando o DataSnap, com um banco de dados Interbase, fazendo essa conexão desse servidor DataSnap para o Interbase com o FireDAC, novo engenheiro de acesso a dados da embarcadeira. Nós vamos mostrar também como construir uma aplicação cliente, nesse caso a gente vai construir uma aplicação iOS, para conectar nesse servidor de aplicação DataSnap. Depois que a aplicação servidora estiver rodando e a aplicação cliente também estiver testada, nós vamos fazer o deployment. Nós vamos subir tanto a aplicação servidora quanto o banco de dados para uma plataforma de Cloud Computing. Nós vamos subir para o Windows Azure. Nesse caso eu vou mostrar lá. A gente vai rodar num servidor que eu aloquei rodando remotamente na Europa. E a gente vai fazer o acesso de aplicações FireMonkey do iPhone, nesse servidor de aplicação remotamente hospedado na plataforma Windows Azure. Então com isso a gente vai ter todo o banco de dados, as regras de negócio, acesso a dados, rodando na nuvem, sendo acessado remotamente através de TCP e IP de aplicações FireMonkey, nesse caso iOS, também poderia ser outros tipos de aplicações Windows, Mac, porque FireMonkey é multiplataforma. Então aqui está a arquitetura da solução que a gente vai construir. A gente vai construir passo a passo, do zero, tanto o servidor quanto o cliente, e depois faremos o deployment da aplicação servidora para o servidor Windows Azure, servidor DataSnap, e o deployment também da aplicação cliente iOS para o device. Aqui no Delphi XZ4, nós vamos então, primeiramente, criar nosso servidor de aplicação DataSnap server. Utilizando o assistente aqui, nós vamos criar uma aplicação VCL Forms Application. Observe que eu também posso criar uma aplicação de console, uma aplicação para rodar como um service. Aqui nós escolhemos os protocolos, nesse caso a gente vai escolher o TCP e IP. Também escolhemos que nós vamos utilizar o nosso server method, que vai ser o nosso server module. Na porta 211 TCP e IP. Que importante, qual é a classe base do nosso server module? A gente vai escolher TDS Server Module, para poder utilizar a interface IAPP Server, para trafegar DataPacks entre Dataset Provider e Client Dataset. O Dataset Provider, nesse caso, vai residir lá no servidor de aplicação, e o Client Dataset vai rodar lá no nosso iPhone. Então, eu criei essa estrutura aqui de dados, onde nós temos uma pasta chamada Server, onde irão os arquivos do servidor. Formulário, Server Container, e o nosso Server Methods. Projeto, a gente vai chamar de Server. Eu vou colocar os nomes aqui para o Caption para o formulário, também vou nomear cada um dos componentes e as Units, para efeitos de padronização. Então, aqui o nosso Server Methods vai se chamar SM, Server Container SC. E o nosso formulário, a gente simplesmente aqui vai dar um name, form e mail. alterando aqui no código fonte essas referências, a Unity dos Server Methods, e a nossa classe de persistência, que é o nosso TSM, nosso Server Mod. Vamos dar um build para verificar que está tudo ok até este ponto. Muito bem. Nós vamos utilizar a biblioteca FireDAC para acesso ao Interbase. Então, vamos escolher aqui o driver IB. Vamos dar o nome aqui para Employ, para essa Connection Def. Aqui nós vamos escolher o Database. Observe que eu estou escolhendo o diretório Solução Data Employ, e as credenciais. Esse diretório é o mesmo que a gente vai colocar depois lá no Windows Azure. o nosso servidor de aplicação protocolo aqui, TCP e IP. Essa é a comunicação local entre app server e banco de dados. Importante não utilizar uma conexão local, porque é uma aplicação multi-thread, né? Então, ele vai ter que atender várias threads que vão chegar no servidor DataSnap para conectar no banco de dados. Fazendo um teste aqui, ok. Observe que a conexão é local, mesmo depois que a gente fizer o deployment lá para o nosso Windows Azure, né? Então, aqui eu posso verificar o próprio FireDAC Explorer, os dados. A gente vai utilizar essa tabela aqui, a Customer. Tem alguns dados que a gente vai exibir na aplicação iOS com FireMonkey. Primeiro passo aqui para criar a conexão na aplicação DataSnap, no servidor, é largar uma conexão TAD Connection. Eu vou chamar de CON. E aqui em Connection Def Name, a gente vai apontar para essa conexão Employ, que a gente acabou de criar pelo assistente do FireDAC Explorer. Próximo passo é largar um TAD Query, que eu vou chamar aqui de Query. Customer. Observe que o próprio FireDAC já aponta a conexão para a gente aqui, não precisa fazer essa configuração. E aqui eu tenho um assistente para colocar a minha instrução SQL e testar ela já dentro aqui do IDE, com LiveData, sem precisar de controle de tela. Isso é muito bom para quando se constrói uma aplicação DataSnap, onde a gente normalmente não vai colocar um DB Grid no servidor, né? Obviamente. Então, login prompt false aqui, para não levantar uma tela no servidor e não travar, né? E, finalmente, o nosso T-Dataset Provider. Então, o Dataset Provider vai apontar para a nossa Query Customer, no FireDAC. Observe que eu não preciso configurar as instruções de atualização na Query Customer, porque o próprio Dataset Provider faz isso para a gente, né? Ele resolve essas atualizações. Vamos chamar aqui o Provider de Provider Customer, apontando para a Query Customer na propriedade Dataset. Próximo passo aqui do FireDAC, uma especialidade dessa biblioteca, que a gente vai largar o link para acesso ao interface, que faz com que eu não precise distribuir DLLs de conexão, nem drivers para acesso ao interface, né? Então, basta colocar esse componente, vou chamar de B-Link e pronto. Voltando ao formulário, coloquei uma figura aqui para indicar que a conexão vai ser feita via FireDAC e um memo para colocar os logs. Os logs que vão chegar das conexões no servidor. A ideia é quando um cliente remoto conectar, a gente exiba nesse memo aí o endereço IP da máquina remota que está conectando, máquina ou device, né? Um iPad, um iPhone e assim por diante. Então, lembrando, claro, que a gente está trabalhando com o formulário VCL aqui, né? Quando estiver trabalhando com uma aplicação real, você pode colocar num service, por exemplo, né? Vamos colocar então em memo, Lines, Vamos adicionar. Observe que aqui nesse evento de OnConnect do DS Server é onde eu recebo as informações de conexão. Nesse parâmetro aí, DSConnectEventObject, eu tenho o ChannelInfo com o ClientInfo, que eu tenho o IP Address da máquina remota ou device remoto que conectou aqui no nosso servidor de aplicação Lettersnap. Então, a conexão recebida é do cliente e a gente vai exibir esse IP Address aí. Muito bem. Essa é a configuração do nosso servidor de aplicação Lettersnap, né? Aqui no formulário, quando for criado o nosso server container, nós vamos adicionar aqui uma mensagem dizendo que o servidor iniciou, né? O servidor está rodando. Vamos colocar para rodar aqui o nosso servidor. Observe que ele está rodando ainda, né? Localmente. Vai pedir aqui uma configuração de firewall. Permite o acesso. A porta que a gente está usando é a 211. Depois, quando a gente subir lá para a nuvem, né? A gente tem que habilitar esse endpoint para receber nessa porta 211 as nossas conexões remotas. Muito bem. Vamos partir agora para a aplicação client. Eu vou preferir aqui criar uma aplicação em branco. Uma blank application ao invés de utilizar um template pronto. O Nelphys Z4 já tem vários templates prontos para Master Detail, inclusive para aplicações de demonstração com os controles visuais já tendo protótipos. Eu vou preferir fazer uma aplicação em branco para a gente aprender, para a gente ver como fazer passo a passo a configuração dos controles. Para a gente ver como fazer o Visual Live Bind, como fazer a configuração dos controles ligados a um cliente dataset, como utilizar alguns recursos do FireMonkey, algumas especialidades do FireMonkey para desenvolvimento para iOS. Então, por esse motivo, eu criei uma aplicação em branco. O importante aqui, como a gente vai conectar no nosso servidor DatSnap? A gente vai utilizar esse assistente aqui, DatSnap Client Module. Observe aqui, Remote Server. Mesmo sendo local, eu já vou escolher remoto porque depois eu só vou lá e troco pelo IP do meu servidor Windows Azure. Nosso servidor é Standalone, TCP IP. Dando um Next, lembrando de trocar a porta aqui para a 211. Esse Host Name é meu local host por enquanto. No momento de deploy, a gente troca por IP. Testando a conexão, Observer lá, que no FireDark, nosso servidor já indicou que recebeu o endereço IP. O Delfi IDE aqui, obviamente, tem que conectar um servidor de aplicação para gerar esse Client Module. Temos aqui um SQL Connection. Vamos salvar esses arquivos aqui, o Client Module e o Client Classes. Vamos chamar aqui de CM, o Client Module, ou Data Module. Ele é um Data Module. Nosso SQL Connection. basicamente, é um único controle, o componente, o DB Express, que você usa aqui para conexão, visto que o Data Snap incorporou no Client também a arquitetura do DB Express. Esse componente, o DS Provider Connection, ele tem que ser utilizado aqui para poder fazer uma ponte. Na verdade, isso aqui é um design pattern famoso, chamado Adapter. Ele tem que fazer uma ponte para resolver interfaces incompatíveis. Um Client Dataset não vai enxergar um SQL Connection como uma Remote Connection. Então, ele faz essa ponte, um Adapter. Eu chamei de Remote Server. E o Client Dataset pode, vou chamar ele aqui de CDS Customer, pode agora, olha lá, apontar para o Remote Server. Ele não enxergaria o SQL Connection porque tem uma classe base diferente, dos servidores remotos. E o nosso Remote Server aqui no Client Dataset pode agora apontar para ele e o Provider Name, antes disso, o nosso Server Class Name do Remote Server tem que apontar para o TSM que é o nosso Server Module e Servidor. Pronto. Basta apontar o Provider Name, ativar o Client Dataset e partir para a configuração da tela. Começo de tudo aqui é um Tab Control. A gente vai fazer uma aplicação Master Detail. Aquela tabela que a gente escolheu lá, Customer, ela tem detalhes de Customers onde eu tenho campos principais e alguns campos detalhes. Então, qual é a ideia? A gente vai mostrar em um Grid aqui. Eu já vou colocar duas Tabs. Observe aí. Na primeira Tab a gente vai mostrar os dados principais e na segunda a gente vai mostrar os details. Então, um Tab Control com duas Tabs. Eu vou colocar aqui Tab Position para None para não aparecer. a gente vai quando clicar no List View ali a gente vai largar depois ele já vai navegar automaticamente. Vamos colocar uma Toolbar. Observe aí os mesmos componentes que a gente já trabalha na VCL nós temos no FireMonkey renderizados para o iOS. Inclusive com os estilos. Então, está aí a nossa Toolbar colocada na primeira Tab. Nessa primeira Tab a gente vai mostrar somente o nome do contato do Customer. É interessante aqui abrir essa janelinha Structure para a gente ver quais são os controles que estão parentes uns dos outros. Fica mais fácil de navegar na estrutura de controles utilizando o Structure. Eu tenho dois Tabs. A Toolbar eu vou vir para a primeira aqui pelo próprio Structure. Então colocada a Toolbar na primeira Tab Item. Novamente se você criar um template pronto ele já vai vir com toda essa configuração. A gente vai fazer passo a passo aqui para mostrar como é simples configurar esses controles e é muito semelhante como é na VCL. Vamos colocar uma outra Toolbar agora na Tab de Detalhes de Tales. Eu posso trocar Active Tab no Tab Control se eu quiser ver qual é a Tab que está selecionada para colocar os controles na sua respectiva Tab. Vamos colocar um Speed Button aqui na segunda Tab na Tab dos Details. Olha que interessante. Além de já ter todos os estilos de uma aplicação iOS aqui eu estou utilizando o IDE Insight para quem não conhece se aperta F6 ele já chama todas as opções do IDE inclusive componentes. o Action Leash um dos melhores componentes da VCL está aqui no FireMonkey e a gente pode utilizar algumas Actions prontas para FireMonkey tem umas interessantes para Live Binds e a que nos interessa aqui olha só tem uma troca de Tab o que ela faz automaticamente a troca de Tab de um Tab Control eu posso colocar um Custom Text como Back isso é uma Action e olha lá eu digo qual é a Tab Tab Item que eu quero voltar quando for clicado neste botão mas observe que eu estou fazendo isso na Action não relacionei com controle de tela algum nenhum ainda então agora sim eu venho no Button e aponto ele para essa Action Customizada ele já vai pegar todo o evento a funcionalidade não precisa programar para quem já trabalha com Action List sabe que ele tem um monte de de ações pré-definidas olha só os estilos que eu tenho aqui em Style e Love Cap deste Speed Button todos os estilos de botões que você pode ver no iPhone e no iPad então a gente vai escolher aqui o Back Tool Button e agora a gente vai largar o nosso List View que é onde a gente vai exibir os dados do Client Dataset Customer só que a gente vai fazer isso visualmente olha só tem um Visual Live Binds aqui inclusive novos recursos tem um Assistente aqui olha só onde eu posso linkar um Grid e um Data Source ou como eu já larguei um List View a gente pode fazer simplesmente o Bind primeiro eu tenho que usar o Client Module aqui Client Dataset aqui tem que dar um Build que a gente não renomeou quando criou o Client Module a gente inclusive renomeou o SQL Connection para Con então fazer essas alterações para o Visual Live Binds lá o Designer reconhecer o nosso Data Client Module e por consequência o nosso Client Dataset uma das vantagens aqui do FireMonk é que eu tenho o conceito de Live Binds eu não preciso ter o conceito de Data Controls posso fazer Binds de um Client Dataset ou de um controle para o outro de uma propriedade para o outro de qualquer fonte para qualquer controle então Client Dataset para um List View vai ser bastante simples de fazer vou nomear o formulário aqui que eu não tinha dado o nome ainda e agora sim vou fazer o Binds visualmente está aqui o nosso Client Dataset e o List View está ali eu posso dar um Zoom posso organizar os meus controles Imagine isso como ligar um DB Edit pelas propriedades Data Source e Data Field então aqui a gente faz isso visualmente já está aparecendo os dados da tabela Customer foi criado aqui um Binding List um Binding Source vai permitir fazer o Data Binding visual Live Binding desses dados do Client Dataset para o List View vou colocar o List View dentro a List View não tinha ficado dentro da tab observe como é simples trocar pelo Structure basta arrastar e assim eu coloco o List View dentro da primeira tab muito bem vamos adiante vamos colocar um Label aqui para indicar que aqui é a tela Master onde observe tem estilos até para Labels posso colocar aqui um estilo de Reader colocar no centro vamos colocar um Text aqui Customer Customers qual é a ideia o usuário vai vai dar o tocho aqui vai tocar o nome do Customer e vamos mostrar os Details aqui nesse outro Tab Item então vamos colocar os Labels aqui o Label 2, 3 e 4 para mostrar esses Details vou mostrar o nome do Customer aí ele tem lá os campos para os principais para o contato que é o que a gente vai fazer por LiveBind também posso fazer LiveBind para Label não preciso de um DBLabel de um DBTest não tem o conceito aqui de DataWade qualquer coisa é DataWade inclusive Labels então e Labels também aqui como eu falei tem Estilos vamos colocar um outro aqui para um Reader para um Item para dar uma ficar um pouco mais saliente negrito e agora basta a gente fazer o Visual LiveBind visualmente posso pegar o Label 2 e apontar para o Customer e o 3 que vai exibir o nome primeiro nome desse contato e o 4 o último nome está inclusive mostrando lá no designer do iPhone LiveData mesmo trazendo lá do servidor de aplicação DataSnap que por enquanto está local depois a gente só vai subir ele para a nuvem então está aí muito bem vamos colocar um Label aqui também para indicar que aqui são os details do Customer vai ficar na Toolbar no topo e quando o nosso usuário tocar no iPhone no item o que a gente vai fazer a gente vai navegar para os DTIs então o que a gente vai fazer vai se apoiar na própria Action para fazer essa troca de Tab a gente vai guardar qual é a Tab vai chamar o ExecuteTarget e depois retornar a configuração original da Action Leash apenas três linhas já vamos fazer isso automaticamente no evento item clique do Leash View tem mais uma configuração para fazer aqui a propriedade Sync do Leash View com o nosso Binding Source nosso Client Dataset para ele poder sincronizar o Leash View com aqueles labels uma outra configuração aqui é a Transition da nossa Action para ele fazer um efeito quando for clicado no item muito bem finalizou a aplicação cliente vamos para o deployment no Windows Azure então aqui você tem o site windowsazure.com você pode hospedar localmente no seu data center você pode hospedar na Amazon fique à vontade nós escolhemos aqui hospedar um servidor de nuvem observe que eu já tenho meu servidor minha virtual machine rodando lá na Europa certo observe que eu tenho aí uma uma localização física eu escolho quando eu crio minha conta no Azure aonde eu vou colocar meu banco de dados aonde eu vou colocar minha máquina virtual posso conectar ele vai baixar um arquivo RDP por Remote Desktop Connection eu posso conectar na minha máquina virtual lá no Windows Azure então aí está um servidor rodando Windows Server e eu vou fazer o deployment o deployment consiste em basicamente copiar e colar é um xcopy deployment então está aí a nossa solução banco de dados na pasta data é importante manter esse caminho que foi colocado aqui no desenvolvimento ou você pode personalizar colocando os parâmetros para serem lidos de um arquivo de inicialização por exemplo colocamos o servidor DataSnap para rodar o interface já está rodando pronto para receber as conexões remotas então essa máquina virtual aí virtual machine está rodando lá com o nosso servidor DataSnap voltando aqui a aplicação client agora basta já fiz o deployment basta eu substituir o endereço IP que a gente colocou o local host do nosso SQL Connection pelo endereço físico lá que é fornecido quando você cria a tua máquina virtual no Windows Azure então você vai colocar o seu endereço IP aqui na sua máquina virtual vai dar um active aqui e olha só os dados que estão lá no meu servidor vão aparecer aqui em Live Data no iPhone inclusive lá já apareceu que foi feita uma conexão recebeu uma conexão remota né ok muito bem agora vou passar para o Marco que vai fazer o deployment dessa aplicação no emulador do iPhone lá no Mac vai com você Marco obrigado Guinter show de bola meu amigo olá pessoal bem vindo ao Code Range Mobile Brasil excelente evento no dia de hoje bom vou dar continuidade aqui a aplicação e o meu trabalho aqui é fazer o deploy da aplicação já inicializada pelo Guinter ok e nosso target plataforma aqui nós vamos aqui mostrar aqui a configuração vamos configurar com essa opção aqui eu faço uma comunicação com o meu PA server que no caso já está rodando aqui na minha máquina Mac ok bom ADD coloca aqui um profile né o IP da máquina Mac a porta no caso aí se você quiser ou não uma senha tá no meu caso eu coloquei uma senha aqui feito isso está pronto para você fazer o deploy da sua aplicação tudo bem então vamos fazer aqui compilar aqui nossa aplicação ela vai chamar nossa máquina Mac com iOS Simulator tá aí bom o universo de possibilidades aí que nós desenvolvedores temos com o mundo Apple é muito grande uma aplicação hospedada no Windows Azure com servidor com um servidor data Snap aí tá aí nossa aplicação totalmente com o que fio aí do dispositivo aplicativo iPhone né muito interessante ok pessoal muito bacana ok bom agora é com vocês bom esse segundo exemplo que a gente vai fazer ainda nessa apresentação nós vamos ver como consumir web services através do protocolo SOP simple object access protocol importando uma WSDL e gerando uma classe proxy para ser acessado a partir de uma aplicação iOS nós vamos invocar métodos de um servidor remoto que a gente também vai hospedar no Windows Azure então a gente vai criar um SOP server application vamos colocar lá alguns métodos de negócio que a gente vai chamar remotamente a partir do aplicativo do device e vamos fazer essas chamadas remotas nós vamos fazer uma aplicação bem simples nós vamos fazer uma verificação de e-mails onde o usuário vai no iPhone informar um determinado e-mail e usando expressões regulares nós vamos processar essa validação no SOP server no servidor retornando se aquele e-mail é válido ou não de acordo com uma expressão regular então mostrando como executar um procedimento remoto através de uma chamada SOP muito bem então aqui no Delphi XZ4 nós vamos criar uma nova aplicação observe que agora a gente vai criar uma SOP server application porque isso aqui não é uma aplicação DatSnap aplicação que vai trabalhar em cima do protocolo SOP também que vai utilizar o HTTP nós vamos hospedar em cima de uma aplicação VCL para ser o nosso servidor a mesma porta que a gente utilizou anteriormente no servidor DatSnap 211 já está configurada lá no meu Windows Azure então vão ser gerados todos os arquivos aqui o formulário principal da aplicação VCL só para hospedar o nosso servidor vamos aguardar aqui enquanto os arquivos são criados vai ser gerado um webmodule aqui importante olha o Delphi está perguntando se a gente quer criar uma interface para o nosso SOAP módulo porque ele cria um módulo lá um webmodule SOAP onde a gente pode colocar alguns métodos alguns datasets a gente vai criar uma interface separada para verificar esse e-mail ele está perguntando o nome do serviço aqui a gente vai chamar de verificar e-mail eu vou eu vou dar um ok e observe que ele vai gerar uma interface isso que ele perguntou lá se a gente queria criar uma interface para esse SOAP módulo então observe que a interface deriva de iInvocable tem uma guide um global unique identifier vamos salvar primeiramente todos os arquivos aqui vou criar uma pasta no mesmo diretório que a gente estava trabalhando anteriormente vou chamar de SOAP server observe que ele cria aqui uma unit com o nome de interface porque eu também tenho a implementation a interface precisa ser implementada aqui é o nosso formulário principal que vai rodar no ios aqui é o nosso webmodule o nome de uwm e o nosso projeto servidor vamos chamar de SOAP server observe novamente que esse não é um servidor data snap é um servidor SOAP a gente vai utilizar uma forma diferente inclusive para chamar os métodos remotamente esse aqui é o nosso webmodule observe que eu tenho aqui alguns componentes o http SOAP dispatcher o SOAP pascal invoker que é o que vai receber uma chamada remota e se encarregar de invocar o método pascal através de de RTTI e um wstlpublish vai gerar uma página para publicar a nossa wstl que é um documento que descreve os métodos do nosso webservice observe aqui que eu tenho uma classe que implementa a interface descende tem invocable class e implementa a nossa interface e verificar email então primeiramente a gente tem que declarar na interface que métodos ela executa e se verificar email vai ter um método chamado verificar que vai receber um email com parâmetro formato string vai retornar um booleano verdadeiro ou falso se o email é válido ou não a convenção de chamada aqui para o webservice SOAP tem que ser std call muito bem essa é a nossa interface a gente não pode dar um shift ctrl c aqui não adianta uma interface não contém implementação apenas a especificação quem vai implementar isso é a nossa invocable class então vamos dar um ctrl c aqui e vamos lá para outra classe o nosso verificar email a classe que descende de t invocable class que vai ser invocada remotamente e vamos dar um shift ctrl c e aqui sim vamos implementar é muito parecido a implementação de um server módulo do data snap aqui a gente tem que declarar uma unit para utilizar expressões regulares agora eu tenho esse suporte nativo no delphi não preciso usar bibliotecas de terceiros então o nome da unit é system regular expressions e aqui nós vamos fazer o seguinte nós temos que devolver um booleano dizendo se o email é válido ou não ou seja se ele tem o formato válido não é se ele existe se ele está no formato e válido para isso a gente usa uma expressão regular tem a classe itregx e o método ismatch onde eu passo um email e um padrão que nada mais é do que a minha expressão regular eu vou declarar uma variável poderia ser uma constante também que é o pattern poderia ser uma constante uma variável não vai mudar string e esse padrão o pattern ele já tem já está pré-definido você pode procurar na web você vai encontrar muitas expressões regulares para validar email uma das mais simples é essa aqui uma expressão regular que contém indica que um email deve ter lá um arroba tem que ter um domínio um ponto e assim por diante e esse é o segundo parâmetro que eu passo no ismatch é o nosso método do servidor a partir de então pode ser invocado remotamente lá da aplicação ios vou colocar o servidor para rodar olha só ele está rodando localmente na porta 211 depois quando a gente for colocar ele lá no azure a gente tem que lembrar de liberar a porta 211 e também trocar qual é o endereço do servidor vamos deixar ele rodando aqui permite o acesso no firewall fazer o teste localmente primeiro observe aqui quando eu rodo olha só o WSDL Publish já gera essa página para a gente aqui que é um documento em formato XML isso aqui é uma página HTML que é gerada automaticamente pelo Delphi tem um documento aqui o WSDL que vai descrever em formato XML quais são as operações suportadas pelo meu SOAP server pelo meu web service então eu tenho que pegar essa WSDL e importar ela na aplicação client ios que a gente vai fazer a partir de agora então nesse mesmo grupo de projeto aqui vamos iniciar uma nova aplicação mobile project vamos fazer uma aplicação blank application e eu vou fazer a invocação desse método a partir de um client ios vamos salvar aqui esse projeto com as suas units vou gravar um novo diretório aqui SOAP client vai ser uma aplicação FireMonkey ios lembrando que o web service pode ser invocado de qualquer plataforma inclusive de outras linguagens muito bem e você também pode utilizar o Delphi para importar o web service de outros escritos em outras linguagens também então olha só se fosse um data snap server a gente utilizaria aqui um data snap client module só que como aquilo é um web service a gente vai utilizar um outro assistente aqui que vem desde lá do Delphi 6 o WSDL importer então vamos colocar o URL aqui lembrando que depois você vai substituir esse local host pelo endereço IP do servidor onde você vai hospedar então vou importar aquela WSDL que é aquele endereço que estava lá no browser e olha só ele gerou aqui uma classe proxy uma unit proxy vamos dizer assim que nada mais é que o mapeamento para aquele método para aqueles métodos que eu tenho no meu SOAP server ele utiliza para isso olha só o local host aqui aqui que você depois vai colocar o endereço IP do seu servidor de aplicação lá onde você vai hospedar esse SOAP server só substituir lá olha só ele se apoia nesse componente aqui nessa classe o HTTP Reel um componentezinho que tem na paleta de componentes do Delphi olha só ele já gerou o método aqui para criar o HTTP Reel você não precisar colocar no formulário colocar o endereço ele já gerou o método automaticamente aqui uma função para passar os dados do endereço do servidor remoto a porta e também qual é o método que vai ser importado então olha só ficou muito simples agora de consumir esse proxy esse método que foi criado vamos salvar o formulário aqui vamos usar essa unit proxy que foi importada vamos colocar alguns componentes aqui vai ser um formulário bastante simples ele simplesmente vai invocar vai chamar aquele método servidor lá então vai ter um edit aqui onde o usuário vai informar o e-mail para verificar se ele é válido ou não vamos colocar também uma toolbar onde eu vou colocar um texto aqui para indicar uma label para indicar que esse aqui é uma aplicação que está usando o SOP anteriormente a gente utilizou o DataSnap esse aqui utiliza SOP SOP Client vamos configurar aqui o style deste label SOP Client o nosso edit e um button que vai fazer a chamada remota daquele web service então um button aqui vamos colocar um texto nele para indicar que ele vai verificar esse e-mail que o usuário vai digitar vamos colocar aqui o texto de verificar e-mail e olha só aqui vem a parte interessante agora que a gente vai chamar o método remoto então vamos dar um duplo clique aqui eu já tenho nessa Unity o proxy aqui a configuração do endereço do servidor o nome do método que eu posso fazer a ligação por early bind uma ligação estática inclusive com o apoio do CodingSite aqui olha lá get verifica e-mail vai me trazer uma interface um método que vai invocar aquela classe servidora lá vamos dar um nome aqui para esse edit porque a gente vai referenciar ele via código txt e-mail olha lá o método verificar então ele importou já essa assinatura para facilitar a nossa vida aqui passando com o parâmetro do txt e-mail isso aqui é um método retorno booleano então a gente pode fazer um if um if down um show message aqui depois ele vai tomar uma forma lá no iPhone já uma caixa de diálogo lá no iOS se retornou true então é um e-mail válido else o e-mail é inválido então show message e-mail inválido muito bem agora basta eu subir esse SOAP server lá para o meu Windows Azure startar ele configurar a aplicação client muito bem agora eu vou passar novamente aqui a aplicação cliente para o Marco que vai nos ensinar aqui como fazer o deployment para o emulador fazendo o teste dessa aplicação client no iOS que vai fazer a chamada ao servidor SOAP e com você Marco show de bola Guinter valeu obrigado amigo bom pessoal meu trabalho aqui é fazer o teste ou seja o deployment da aplicação cliente rodando lá no iOS então vamos compilar aqui a nossa aplicação como que é fácil consumir um web service através de um protocolo SOAP que foi importado utilizando um WSDL bom está aqui minha aplicação colocar aqui meu e-mail fazendo a verificação opa veja como é que é fácil fazer a verificação de nossos e-mails então o e-mail válido vou tirar o arroba vamos tentar novamente aqui e-mail inválido bom fizemos aí um teste da aplicação no iOS simulando aí o iOS agora vou fazer um teste na aplicação no Windows 32 vamos ver aqui compilando olha aqui já com a interface veja já está aqui meu e-mail e-mail válido vamos tirar o arroba ok e agora vamos fazer no iOS X nessa mesma aplicação no OS X aqui deixa eu digitar meu e-mail novamente ok então o e-mail válido está aí está aqui agora veja como veja como que é simples você fazer esse trabalho utilizando aí diferentes plataformas fazendo consumir aí um web service aí né que esse que invoca os métodos que estão no centro remoto no caso o Windows Azure que foi mostrado pelo Guint muito bem muito obrigado Marco Antônio com isso a gente vai finalizando vimos dois exemplos nessa palestra primeiro mostrou como consumir através de uma aplicação iOS um servidor DataSnap com uma sessão servidor DataSnap trocando DataPacks entre Client Dataset e Dataset Provider com um servidor de aplicação né especial hospedado já numa plataforma de Cloud Compute no Windows Azure para poder escalar para ter performance se você puder acessar remotamente de qualquer dispositivo simplesmente fazendo o deploy da aplicação para o dispositivo para o device utilizamos FireDAC no servidor novo engine de acesso a dados da embarcadeira e você viu que é muito simples fazer a sua aplicação multicamadas com os novos componentes FireDAC e também com a integração com os componentes que a gente já conhecia o Client Dataset e o FireMonkey para construir aplicações multiplataforma né segundo exemplo mostrou como também é simples consumir web services importando a WSTL permitindo assim que a gente consuma faça o consumo de métodos remotamente também hospedamos no servidor remoto né e fizemos a invocação desses métodos através de SOAP vimos como é simples importar a WSTL também uma aplicação iOS com FireMonkey da mesma forma que a gente já fazia para aplicações Win32 com VCL finalizando essa palestra agradeço a atenção de vocês muito obrigado Marco Antônio e um grande abraço abrimos um espaço agora para dúvidas e sugestões